We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a... Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Se você ainda não é inscrito, se inscreve porque é de graça, você não paga nada. Neste mês de dezembro será um mês especial, serão 3 vídeos por semana. Todos os domingos, todas as quartas e sextas-feiras, às 9 horas da manhã. É isso aí pessoal, domingo, quarta e sexta, às 9 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito aqui no canal, dá aquela dedada gostosa no like! E para assistir esse vídeo, faça o seguinte, pegue sua fanta laranja e o seu biscoito traquina sabor meio a meio, metade chocolate, metade morango, para assistir esse vídeo que está bom demais. Explore o canal e assista as playlists que está tudo organizado aqui no canal. Então pessoal, bora assistir esse vídeo que está bom demais, então roda aí! Amigos, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui minha coleção de DVDs dos Cavaleiros do Zodíaco, o melhor anime do mundo. Vou refazer esse vídeo aqui, um vídeo mais bacana para vocês, mostrando aqui minhas coleções de DVDs da série clássica. Então amigos, vamos lá! Bom gente, primeiro vamos mostrar aqui o box da série clássica. Eu comprei esse box aqui em 2012. E não lembro qual site foi, acho que o valor foi quase R$200,00, acho que foi R$180,00 se não me engano. Comprei com meu primo e a gente comprou junto aqui. E bacana demais ter a coleção original dos Cavaleiros do Zodíaco. Então amigos, é muitos DVDs aqui, né? Começa do início da Guerra Galáctica até a Saga de Poseidon. Tem aqui o DVD 1, bacana aqui, com arte de fundo. Muito bonito, hein? Olha aqui. Olha aqui. Contra capa. Tem aqui o 2 com o Shiryu. Vocês insistem, agora vou acabar com todos de uma só vez. O Inhoga aqui já na parte dos Cavaleiros Negros. São magos das estrelas, eles são os Cavaleiros Astral. É nas costelas, mas que a luta vai começar. Já falamos o bastante, eu não estou aqui para conversar, e sim para lutar, Cavaleiro. E aqui o bem e o mal até o bem estranhar. Silêncio nas estrelas. E aqui já Forças Ocultas do Santuário, com Xum de Andrômeda, meu cavaleiro favorito. Hum, boiola. Pega azul, ajuda o teu Cavaleiro. Gelo, Dragão e os Guerreiros. Onda Relâmpago! Cavaleiros, o dia qual? E o mais fodão, o Iki de Fênix. Ave Fênix! O meu poderoso golpe nem chegou a raspar naquele maldito... Guerreiro, Andrômede, seu cavaleiro. Cavaleiro, cavaleiro, custo de avó. Pega azul, ajuda o teu... Aqui já na Saga dos Cavaleiros de Prata, Ceia com Marim. Guerreiro, Cavaleiro... Ele quis, guia pro bem, meu guerreiro. Andrômede, seu cavaleiro. Cavaleiro... Ioga com Saori. No momento que ela revela que é a deusa antena. O Iki de Fênix com Cavaleiro de Aço, de armadura mecânica. Música Aqui já é a Batalha das Doze Casas dos Cavaleiros de Ouro. Mu e Dogo de Libra. Mu de Ares com Dogo de Libra. Aqui a arte interna igual. Miro de Escorpião com Fundo de Andrômeda. Esperem, desta vez nós lutaremos. Nós não temos nenhum direito de impedir isso. Música Aqui o volume 10, já estamos. Cama de Aquário com Antebarã de Touro. Música Amadura de Gêmeos e Ceia de Pegasus. Música Música Aiória e Máscara da Morte de Câncer. E o Aiória de Leão. Música Máscara da Morte, o primeiro a morrer. Música 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 Positivo, eis aí sua virtude É um rap do Sotiato Vem comigo pra você, é você Aqui Shuler Capricórnio Com a Ioros de Sagitário Capricórnio Camos de Aquário Trio de Dragão E aqui o último Esse aqui está autografado pelo dublador Gilberto Baroli O dublador de Saga de Gêmeos É um rap do Sotiato Vem comigo pra você, é você É um rap do Sotiato Para os cigandos É um rap do Sotiato 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 Primeiro é o caneta É um rap do Sotiato É um rap do Sotiato Todo é tranquilo e adora desviar Pita logo tudo aquilo que ele gosta de desviar É um rap do Sotiato 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 Vem comigo pra você, é você É um rap do Sotiato 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 Vem comigo pra você, é você É um rap do Sotiato É um rap do Sotiato Autografado pelo Mito Gilberto Baroli E aqui começa a saga favorita Que eu adoro demais, a saga de Asgard Seiya Shun Yoga Fenrir com Torre de Fregda, Marinho Na época que era dublagem clássica Versão Brasileira Gota Mágica São Paulo Nessa aqui é a versão brasileira Álago Foi redublado pra conrigir os erros de dublagem, né? Aí ainda ficou uns erros de dublagem nessa dublagem nova aí Como chamar o Mestre Ares, né? Por certo, Mestre Ares, não Ares Aqui os cinco, né? Shiryu, Ik, Yoga, Shun e Seiya Aqui está Alberich E aqui está Hagen e a Freya Na dublagem da Gota Mágica chamada de Flair A Hilda com Seiya Xiryu e Bado E aqui o Mimicum O Shiryu também é aqui, né? Bela Kappa, olha Aqui os cinco, Ik, Shiryu e Oga, Shun e Seiya Bonita demais aqui no fundo Sorento De Sirene A Hilda E aqui está o grande Sigrid E Seiya com a Madura de Odin O Sigrid é o mais guerreiro deus, mais poderoso Tem de Asgara Cavaleiros do Sadia Tem a força astral Se me liberta Sete corajosos guerreiros reuniram-se com o Hilda Cavaleiros do Sadia Tem a força astral E agora chegamos a Poseidon Seiya com sua Madura com Peelho Dourado O Shun e Oga Aqui os Generais Marinos E o Henrique de Fênix Aqui faz com o Isaac Aqui aquele que é de largada Tem um negro nome Parece que é Linares E aqui está o último DVD Saga de Poseidon Tem todos aqui unidos Shiryu sem armadura E aqui Teto da Sereia Poseidon com Saori E Arte Interna Agora vamos lá para os seis blocos da saga De Hades Completas Esse box aqui eu comprei depois Foi no dia 19 de novembro de 2015 E não lembro o valor E nem lembro o Vasco Fosato e os Cavaleiros Foi comprado ele Mas eu não lembro o valor Está aqui Mostrando toda a coleção Aqui o episódio zero Resumindo toda a série clássica Toda aqueles DVDs ali Resumindo só nesse DVD aqui do episódio zero Junto com seus amigos Ele enfrenta os perigos sem medo Não vou esperar Que o mundo irá mudar Tão depressa assim Aqui Hades já sai do santuário Primeiro o DVD Oceia O escorpião aqui Os espectros Não tem arte de fundo Ficou meio feio isso aqui Deveria ter Ficar bonito Aqui Radamantes Shion E Doku Shiryu com Ike Aqui está a arte interna É bem diferente Tem uma capa de um DVD Aqui da Saga de Aze Que eu vi na locadora Que a capa era assim Eu gostei Eles aqui Na batalha Esse Radamantes aqui É só É o fodão Se acha o cara Na barreira de aze Saiu da barreira E vira um rato Uma barata Que até Cano Botou ele Pra lascar mesmo Shiryu sem enxergar Shun de Andromeda Shaka de Virgem Yoga com Ike Aqui está a Saga Camus Ishura e Capricori Como espectros Junto com seus amigos Ele enfrenta os perigos Sem medo Bom, são quatro DVDs Da Saga Do Santuário Agora vem a Saga Do Inferno Mais quatro DVDs Aqui Cano E aqui Um Especo Que eu não lembro O nome dele Que ele faz O julgamento De quem vai pro inferno Aqui Seixum Também sem arte interna Branco Ofeu de Lyra E um camarada aqui Que é Faraó E o Ofeu aqui Botou O cara mesmo Pisou como um rato Viu Poxa Eu pisou nesse cara Aqui como um rato Só segurando uma corda Com dente Os três juízes Do inferno Radamantes Minos e Hayakus O Ike Pega esse Hayakus Aqui E trata aí Como se fosse um rato É juízes O inferno Só é poderoso Na barreira de atos Como eu falei Mas são os ratinhos Esses camaradas Aqui Mas dá certo Nós ficamos E os caras São perigosos São fortes São mesmo Pandora Ike de Fênix Pandora Gamou no Ike Porque levaram Uns tapa dela Ali Oxi Isso é o tipo De homem que eu gosto Tem mulher que gosta De homem assim Bruto Aí ela Gamou nele Só porque levou Uns tapas Não sou bonzinho Com as mulheres Como o Seiya E os outros Não hesitarei Em atacar uma mulher Se ela estiver Do lado do mal Então saia do meu caminho Aqui é a saga Dos Elízes Que eu estou até reassistindo Seja com a madura Ele pega suas asas São dois episódios Por DVD É o paraíso eterno Daqueles que foram libertados De todo sofrimento E desejos profanos Este lugar É chamado De Elízius Deuses do Sono Hipnos e Tanatos Que também são os ratinhos Também nessa série aqui São de Otário Faz Que na The Lost Os bichos não trabalham Ainda aquele Money Road Dá uns certos Supapos Faz eles Sangrarem Aqui o último DVD Da saga dos Elízius Sabatalha O Hades Seja com a madura Divina E a Saori Com a madura De antena Aqui os dois DVD Como se fosse Inúteis Não é tão importante Para a coleção Que é a lenda Do É quer dizer O mito Dos cavaleiros Renegados Parte 1 Que é o resumo Mostrando da saga Do santuário Só com os cavaleiros Espectos Que é Saga Shura E Camos de Aquário Só para Ficar na coleção Mesmo Ninguém assiste Isso aqui Só vi o primeiro DVD Não gostei Muito chato Sonolento Então é isso aí pessoal Foi Mostrando minha coleção Os cavaleiros Olha um monte de DVD Aqui pessoal Olha aí pessoal Quanto DVD Bastante coisa Muitos DVDs Então é isso aí pessoal Olha o vídeo Que eu fiz aí Mostrando aí Os DVDs Os cavaleiros Zodíaco Seu box Lindo e maravilhoso Essa caixona Aqui legal Bem forte Papelão Mas Já da Saga do De Hades É mais fraquinho Papelão Não é tão forte Como da série clássica Que é um papelão Um pouco mais grosso Mas está valendo Bom amigos Vou usar para vocês Aqui Que eu guardo Tudo aqui E embrulho tudo No plástico Filme Olha aqui Fica bem Protegido Para não Entrar poeira Ou rofo Embrulhei Tudinho Todos os meus box Aqui eu deixo Aqui embrulhado No plástico Filme Esse aqui também Lacradinho Protege bem É uma coisa barata Que você compra E rende bastante Gente O plástico Filme É muito melhor Para proteger Aqui Nossos bens Aqui Comprar aqui Um rolo Essas aqui São 30 metros Paguei R$2,50 Nesse aqui E rende Para caramba É plástico Que dá para Embalar aqui Umas Dez caixas Dessas aqui Então é isso aí Pessoal Tudo Bem feito Aqui Protegido Então é isso aí Pessoal Esse foi o vídeo De hoje E também Dedicar esse vídeo Ao Cosminho Cosminho e Chessico O cara é Fã dos Cavaleiros Um abraço Cosminho Valeu Até mais É isso aí Meus amigos E amigas Este foi o vídeo De hoje Aqui no canal Edson Leite EJL Se você ainda Não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Porque é de graça Você não paga nada Lembrando Que este mês De Dezembro É especial Vídeo todos os domingos Quartas e sextas As nove horas As nove horas da manhã Quero sua presença Aqui no canal Não esquece De marcar presença Tá ok Meus amigos Se você já é inscrito Dá aquela dedada gostosa No like Então amigos Este foi um vídeo De hoje E muito obrigado Por ter assistido Pela audiência Fiquem todos com Deus Até a próxima E valeu